Se elas brotam é ta-ra-ta, segura as bala do AK Se elas brotam é ta-ra-ta, segura as bala do AK No ritmo acelerador que faz piranha-gamar Se elas brotam é ta-ra-ta, segura as bala do AK Se elas brotam é ta-ra-ta, segura as bala do AK No ritmo acelerador que faz piranha-gamar Amiga olhou pra outra, perguntou se eu tô de carro Falei que tô de meia, tô se for de meia, teu caso Mas se brotar é ta-ra-ta, segura as bala do AK Mas se brotar é ta-ra-ta, segura as bala do AK No ritmo acelerador que faz piranha-gamar Se brotar é ta-ra-ta, segura as bala do AK Se elas brotar é tá, tá, segura as balas do AK No ritmo acelerador que faz piranha gama Que as 15 em ataque tá, dançando e não quer parar Porque os menor que tava lá, pegou e não quer soltar Já que brotou é tá, tá, segura as balas do AK No ritmo acelerador que faz piranha gama Vai se brotar, tá, tá, segura as balas do AK Vai se brotar, tá, tá, segura as balas do AK No ritmo acelerador que faz piranha gama Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Se elas brotar é tá, tá Vai, 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 vai Vai, 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 vai